Olá pessoal, tudo bem? Treino em foco, análise muscular dos exercícios. Hoje nós vamos analisar aqui o exercício de avanço, exercício bastante comum e o avanço em progressividade cai para exercício de passada, onde o indivíduo vai fazendo aquelas passadas, que nada mais é que um avanço em progressividade. O que nós vamos analisar é o exercício, diria, sem o deslocamento, não estático, mas sem o deslocamento, que é o exercício parado. É o que nós vamos fazer análise em três vídeos. Na videoaula de hoje, nós vamos analisar a musculatura envolvida e a técnica de execução. Na próxima videoaula, nós vamos analisar se existe ou não insuficiências musculares para esse exercício. E na outra videoaula, na terceira videoaula, analisando esse exercício, nós vamos verificar questões biomecânicas associadas ao exercício de avanço. Logo depois da vinheta, nós vamos trabalhar então com vocês essa ideia, tá ok? Bom, galera, como eu falei antes da vinheta, vamos analisar o exercício de avanço e como vocês conhecem e sabem, Caio, por favor, o Caio vai nos ajudar a fazer o exercício, ele vai demonstrar e eu vou analisar alguns aspectos aqui, tá ok? Um ponto importante é agradecer o pessoal que tem curtido nossas videoaulas no Facebook, tem comentado no Instagram as colocações que a gente faz lá e aqui no YouTube, aqui no nosso canal no YouTube, também tem participado, fazendo bastante comentários, né? Dando um feedback bastante interessante aí para ter um foco. Muito obrigado. E lembrando que quem está divulgando e quem está se inscrevendo no canal, quem está assistindo esse vídeo e não nos conhece pela primeira vez e gostou, clica aqui no botãozinho, se inscreve no canal e aciona também, como é que chama lá, Jefferson? As notificações no sininho. O Jefferson é o cara que não esquece nada dessa terminologia, ele nos ajuda sempre, né? As notificações... É, ele sai em casa antes de vir para cá. É, não vai errar nunca, né? Então, aciona aí as notificações, tá ok? Sem mais delongas, vamos demonstrar primeiro o exercício aí, Caio, para a gente analisar. Então, Caio, perceba, o primeiro deu um afastamento lateral dos pés, de frente para a câmera primeiro, só quero chamar atenção num detalhe. Além do afastamento anteroposterior dos pés, tem um afastamento lateral, joga o pé para trás agora, afastamento lateral e aí o anteroposterior. Esse afastamento lateral permite o Caio ter um bom equilíbrio para os lados, tem algum grau de auxílio nesse equilíbrio para os lados, um afastamento lateral e, obviamente, esse afastamento anteroposterior permite o equilíbrio no sentido do plano sagital. Ok, agora de lado para a câmera. Então, é um detalhe da base, né? Da base para executar o exercício. Fez um afastamento, daqui um pouquinho a gente vai comentar um pouco sobre esse afastamento, não precisa ser demasiado e nem pequeno, então um afastamento razoável anteroposterior dos pés, um bom alinhamento da coluna vertebral, não é em hiperextensão, não é jogada à frente, não é perdendo as curvaturas da coluna vertebral, deve-se manter as curvaturas da coluna vertebral durante o esforço, a barra apoiada no trapézio, segurada pelos braços, mas o apoio maior é do trapézio na região superior do trapézio e faz o movimento tanto agora, Caio. Aí o Caio executa o movimento de avanço unilateral agora, com a perna esquerda mais à frente. Ok, troca a perna só para o pessoal ter a visão dos dois, depois eu vou comentar aqui alguns detalhes. Isso. Faz um afastamento, isso dá uma base de equilíbrio, organiza bem o movimento e executa. Isso. Executa o movimento. Ok, beleza. Tranquilo, Caio. Um pouquinho a gente volta a fazer. Então, o que nós temos que observar? Vamos seguir a mesma técnica que a gente apresentou. O pessoal que já vem seguindo essa série há mais tempo já sabe, né? Nós temos quatro passos e ao irmos analisando esses quatro passos, nós vamos respondendo algumas coisas do exercício. O primeiro passo é a estabilização, né? E isso eu já comentei com o posicionamento lateral e anterior posterior do Caio, o grau de estabilização que ele ia adquirindo ao se posicionar dessa forma. Então, o primeiro ponto é a estabilização corporal. Conseguimos essa estabilização. O princípio básico do TRP. Estabilizar o indivíduo para executar o exercício. Segundo ponto no nosso passo a passo, Caio, qual é? As articulações deslocamente envolvidas. Antes disso tem um outro ponto. Esse é o terceiro ponto. Antes é a resistência. Temos que fazer uma leitura da resistência. Para que lado? Esqueceu. O meu auxiliar aqui só me quebra. Está pensando lá na execução. Resistência. Então, a primeira coisa, a resistência. Como é barra e é peso livre é o que nós já vimos em outras videoaulas. A barra e resistência sempre sobre a ação gravitacional, abaixo, na vertical. Então, a direção é vertical e sempre de cima para baixo a resistência, porque nós temos aqui, claro, um bastão aqui demonstrando o efeito da barra com as anilhas. Aqui nós só estamos demonstrando com o bastão, né? Então, quando nós vamos analisar agora aqui, nós temos que analisar todos os efeitos causados por essa barra e a sua resistência ao movimento e aí sim começarmos a analisar os exercícios. Então, a barra, como eu disse, apoiado no trapézio na região superior, o ombro com leve abdução e segurando essa barra, né? Com as mãos. Tudo agora nós temos que analisar as articulações. Agora sim, terceiro passo, as articulações dinamicamente envolvidas e agora sim as articulações dinamicamente envolvidas em função da resistência. É a resistência que faz com que as articulações fiquem dinamicamente envolvidas, porque depois tem o quarto e último passo que é analisar as articulações estaticamente envolvidas, onde existem tendências de movimento que o caio bloqueia e evita esse movimento para executar. Então, lá, executa aí mais uma vez. Isso. Isso. Entra na posição com calma, né? Ajusta. O afastamento anterior e posterior dos pés não pode ser exagerado e nem muito pequeno para manter uma boa posição. Então, a resistência, pessoal, nessa posição e na outra posição descendente ou ascendente, sempre para baixo na vertical. Qual é a tendência dessa... tendência não. Qual é o movimento que essa resistência faz? Que é a articulação e esse movimento. Percebam. Nós temos aqui movimentos articulares ocorrendo. Nós temos movimentos articulares ocorrendo no quadril, flexão e extensão do quadril. De novo, ó. Flexão e extensão do quadril. Nós temos movimentos ocorrendo no joelho, flexão e extensão do joelho, flexão e extensão do joelho. E o posicionamento do tornozelo também faz uma dorsi, flexão e uma flexão plantar. Uma dorsi, flexão e flexão plantar. Não vem com o teu corpo à frente, não. Fica estável. Continua lá. Pode executar. Isso. Então, nós temos três articulações dinamicamente envolvidas. Quadril, flexão e extensão. Joelho, flexão e extensão. E tornozelo, dorsi, flexão e flexão plantar. Um detalhe, segura ainda aí, Caio. Nós temos que observar agora qual é desses movimentos de flexão e extensão que são causados pela barra. A barra ao descer, percebam, ela flexiona o quadril, ela flexiona o joelho e ela faz dorsi, flexão e tornozelo. Ao voltar, o Caio faz um esforço muscular para estender o quadril, estender o joelho e fazer a flexão plantar. Ok, Caio, relaxou um pouquinho aí. Por que nós estamos discutindo dessa forma? Porque ao entender a análise de exercício dessa forma, vocês conseguem desenvolver uma técnica, que é o que a gente está propondo aqui. Não é a única técnica existente, mas é uma técnica que nós, o Treino em Foco, estamos propondo em que você pode observar qualquer exercício de TRP e fazer uma leitura desse exercício do ponto de vista de estabilização, do ponto de vista de resistência, do ponto de vista de envolvimento muscular. Por isso esses quatro passos. Então, nós estamos agora no terceiro passo. Articulações dinamicamente envolvidas, quadril, joelho e tornozelo. E correlacionando as articulações dinamicamente envolvidas agora com a resistência, essa resistência produz flexão do quadril, produz flexão do joelho e dorsi, flexão do tornozelo. E um detalhe, a resistência, como ela sofre aceleração gravitacional, a tendência é que se o Caio não fizer um controle do movimento, esse movimento seja acelerado 9,81 metros por segundo ao quadrado ao fazer esse movimento, porque vai acelerar o movimento. Então, se nós observarmos a tua execução e de qualquer outro praticante, não é acelerativa para baixo essa execução. Ela é controlada. Então, segura aqui, Caio. Nesse controle que nós temos que entender, que a resistência, ao querer acelerar o movimento, o músculo deve frear esse movimento. E é o que nós chamamos de freio excêntrico. Então, quando o Caio desce, ele faz o freio excêntrico muscular e quando ele sobe, ele faz o movimento concêntrico muscular. A questão é que músculos estão trabalhando. Mas quando ele desce, os músculos alongam sob tensão e quando ele sobe, os músculos encurtam, obviamente, também sob tensão. Então, o alongar aqui sob tensão é fazer um freio do movimento descendente, não deixando que a barra acelere na aceleração que ela quer produzir o corpo. Claro que o corpo também está sofrendo gravidade, então, o corpo mais barra iriam acelerar rapidamente, né? Então, essa é a ideia do freio excêntrico. O freio excêntrico vai segurando e controlando o movimento. Então, o músculo alonga sob tensão e depois ele volta a encurtar e produz o movimento, vencendo a resistência. A pergunta que nós temos que nos fazer agora, depois de identificar quando que é a fase concêntrica e quando que é a fase excêntrica, é nós identificarmos que musculatura está trabalhando. Vamos executar de novo aí, Caio, para poder mostrar. Então, o Caio vai entrar na posição. Isso, pode ajustar bem. Controla bem, mantém bem a curvatura da coluna. E ao descer com a resistência, quem tem que frear a flexão do quadril, o músculo antagônico, assim como a flexão do joelho, quem tem que frear o músculo antagônico ao movimento produzido pela resistência. De novo, Caio, o músculo antagônico é esse movimento. E o músculo que produz esse movimento agora, fica mais fácil nós analisarmos. Extensão do quadril, extensão do joelho. Ok, tranquilo. Quais são os músculos extensores do quadril? Quais são os músculos extensores do joelho? Porque esses músculos que estendem o quadril e estendem o joelho, freiam a fase excêntrica e produzem a fase concêntrica. São os mesmos. Então, se nós analisarmos agora pela anatomia e pela cinesiologia, nós sabemos que no quadril, os músculos extensores do quadril, glúteo máximo e isquiotibiais, o grupo isquiotibial, bíceps femoral, semitendinoso e semimembranoso. Então, esses músculos atuando no quadril, na fase excêntrica, freiam o movimento, não deixam ele acelerar. E na fase concêntrica, produzem efetivamente o movimento no quadril. Agora, são as articulações dinamicamente envolvidas. Não é a articulação, são as. Então, nós temos o joelho também. E no joelho, nós temos o movimento excêntrico de flexão e vencendo a resistência depois o movimento de extensão. Qual o músculo extensor do joelho? O quadríceps. O quadríceps, né? Então, nós temos aí o reto femoral, nós temos o vasto medial, o vasto lateral e o vasto intermédio, compondo o quadríceps, né? Que até descobriram recentemente o quinto, né? Elemento do quadríceps. Vamos esperar aí os livros de anatomia agora começar a trazer com um nome, né? Que nome vai ser dado para isso aí? Mas, por enquanto, atualmente quadríceps. Então, nós temos o quadríceps como extensor do joelho. É o mesmo quadríceps que freia a flexão na fase excêntrica, quando o caius desce, e é o mesmo quadríceps que produz a fase concêntrica do movimento. Então, é glúteo máximo e os quiotibiais atuando no quadril, e é quadríceps atuando no joelho. Então, nós temos aí, tem um detalhe importante até comentar, nós estamos aqui trabalhando com a parte anterior da coxa e a parte posterior da coxa também. Então, nesse exercício, nós estamos trabalhando com os dois. Claro, cabe aí uma discussão se é a parte anterior que trabalha mais forte ou a posterior, quem é o agonista, quem é o sinergista, mas que está trabalhando as duas regiões, está trabalhando as duas regiões. E, além disso, o caius, ao fazer o movimento, há uma dorsiflexão e, quando volta, uma flexão plantar. Então, na dorsiflexão, quem freia o movimento é o trícepsural com gastrocnemio lateral medial e sólido, e quando ele sobe fazendo a flexão plantar, de novo, na fase concêntrica, trícepsural, gastrocnemio medial, lateral e sólido. Então, pessoal, um dado importante. Percebam que, ao fazer o exercício de avanço, nós trabalhamos região anterior da coxa, região posterior da coxa, região posterior da perna, com envolvimento do trícepsural e glúteo máximo como motores do movimento. Estão produzindo o movimento, certo? Então, é um envolvimento de toda a musculatura de membro inferior, praticamente toda a musculatura. Os adutores entram um pouco também, os adutores para estabilizar essa pelve lateralmente, para a pelve não deslocar para os lados. Então, nós temos uma estabilização também dessa pelve pela musculatura estabilizadora, glúteo médio, os adutores, para manter o bom posicionamento, o alinhamento no plano sagital, não fugir do plano sagital durante a execução. Ok? Então, vimos aí uma parte do envolvimento muscular e o porquê que esses músculos estão envolvidos no exercício. Vamos observar mais uns detalhezinhos agora. Só que agora, pode entrar na posição aí. Eu vou pedir para ti fazer o exercício, pode fazer normal enquanto vinha fazendo. Isso. E agora nós vamos analisar, pode fazer, isso. Nós vamos analisar o exercício com uma leve flexão a mais do quadril, inclina o tronco um pouquinho para frente. Isso. E agora executa o exercício. Então, é uma variação. Alguém pode dizer, pô, mas essa variação é legal de fazer? No terceiro exercício dessa série, quando a gente analisar as questões de biomecânica aplicada, eu vou discutir melhor essa posição. Mas aqui segurou, Caio. Em cima aqui, pode segurar em cima. A carga gerada, a resistência gerada pela barra, tende na coluna do Caio, se ele travar a pelve, travar a lombar ou travar a pelve, fazer isso aqui, a barra desce. Mas desce sobre a custas de perder a curvatura fisiológica, anatômica e natural da coluna vertebral. Faz uma flexão tórico-lombar. Volta, Caio. A barra subiu. Quando ele alinha de novo a curvatura da coluna vertebral, a barra sobe. A barra desce, sem perder a estabilidade na pelve, sem perder os ângulos de joelho, quadril e tornozelo, a barra desceu. Mas desceu alterando a curvatura anatômica e fisiológica da coluna. Ok, voltou ao normal. E pode alinhar de novo, Caio. Então, vejam bem. Isso não pode acontecer. Isso não faz parte da técnica. Até nós sabemos. Nós e vários outros colegas, já lançaram vários vídeos falando sobre a importância de manter a integridade das curvaturas anatômicas, fisiológicas, naturais da coluna vertebral. Então, é fundamental que isso ocorra. Então, para se manter essa integridade da coluna, tem que se evitar uma tendência de movimento causado pela barra e as suas anilhas, ou seja, a resistência, de, ao estar nessa posição, principalmente numa posição onde aumenta um pouquinho a flexão do quadril, a tendência é se fazer uma flexão da coluna vertebral. A barra tende a fazer isso. E essas são as articulações que é o quarto passo que nós estamos analisando aqui. As articulações estaticamente envolvidas. Por que a ideia de estaticamente envolvidas? Porque elas estão envolvidas no movimento, mas elas não produzem movimento. Mas se elas liberarem, se alguns músculos liberarem, as articulações da coluna vertebral irão agir e fazer flexão tóra-colombar, o que não deve acontecer. Por isso que é uma articulação que está estaticamente envolvida relacionada à resistência. E ela está estaticamente envolvida, não ao movimento, mas há uma tendência de movimento. Por quê? Porque existem músculos que contraem como estabilizadores da coluna vertebral, evitando esse movimento. E aqui nós podemos caracterizar o grupo também eretor da coluna, que tem vários grupos musculares ali compondo os eretores da coluna, e o quadrado lombar, que também na região lombar, sendo mais específico, sustenta a região lombar evitando a flexão lombar da coluna vertebral. E os eretores da coluna que rodam desde a nuca até a região de sacro, também sustentam nessa região. Temos também um certo trabalho de trapézio para poder posicionar bem os ombros, porque a barra, de novo, ela tende a fazer o movimento descendente das escápulas, da cintura escapular. Nós temos que estabilizar isso, manter uma posição mais neutra e estabilizar. Então, vira de costa um pouquinho, sem botar barra, só vira de costa. O trapézio superior com elevador da escápula também tem uma certa tensão nesse exercício, manter uma contração isométrica para estabilizar, impedindo uma depressão acentuada dos ombros, manter esse posicionamento, para isso tem que manter as escapulas. Então, trapézio na região superior e elevador da escápula devem contrair, mantendo essa posição também. estabilizadores, então músculos estabilizadores, trapézio, elevador da escápula, eretores da coluna, quadrado lombar, estabilizando. E a pelve, faz um movimento de afastamento anterior e posterior, assim mesmo quanto está. Afasta um pouco mais. Isso. Quando o cais vai fazer a execução, a pelve, o glúteo médio e os adutores, evitam esses movimentos da pelve para o lado. Pode segurar aqui no bastão, até para poder mostrar para o pessoal. Pélve para o lado, pélve para o outro lado. Esse movimento da pélve se deslocar para os lados, por um lado e para o outro lado, está fazendo abduções e aduções do quadril. Por isso, os adutores e os abdutores também entram como sinergistas, como estabilizadores desse movimento. Então, esse é um ponto também importante aqui, Caio. Então, vejam bem, pessoal. Estamos aqui nos encaminhando para o final da videoaula de hoje, fazer o desfecho. E o que a gente pode ver? Mais uma vez, Caio, a estratégia que o treino em foco está sugerindo para o pessoal, é uma das estratégias possíveis. Quatro passos, estabilização, resistência, identifica. Esquece mais. Não esquece mais, cara. Por favor. Articulações dinamicamente envolvidas e articulações estaticamente envolvidas. Percebam, As articulações dinamicamente envolvidas, elas fazem um trabalho dinâmico e, consequentemente, tem fase concêntrica e tem fase excêntrica. Fase excêntrica freia o movimento que é causado pela resistência e fase concêntrica vence a resistência, causando efetivamente o movimento. O fator causa é a musculatura na fase concêntrica. A resistência ainda tende a causar outros movimentos que são bloqueados por musculaturas. E essas musculaturas que estão, esses músculos que estão bloqueando esse movimento, que tende a ocorrer em função da barra, são músculos estabilizadores. Então, os estabilizadores da pelve, como eu discuti agora para o lado, os estabilizadores da coluna e da cintura escapular. Então, nós temos alguns estabilizadores importantes aí para a manutenção dessa posição. Em linhas gerais, sobre o exercício de execução aqui que nós estamos vendo hoje, o avanço, nós conseguimos ver aqui todos os pontos, os músculos envolvidos usando essa estratégia. E nós estamos preconizando, né, essa estratégia, porque você pode pegar um outro exercício que o treino em foco, nós o treino em foco, outros colegas não tenham analisado, você vai poder pegar esse outro exercício e fazer a sua análise, a partir desses quatro passos que nós escrevemos aqui. Para fechar a videoaula de hoje, chamar a atenção de um ponto importante. O que mais pega nessa análise, para realmente conseguir fazer análise, é saber que músculo faz extensão de quadril, ou faz flexão de quadril, ou faz extensão de joelho, porque a gente chega nessa conclusão. Nós chegamos na conclusão que o músculo tem que frear, a flexão, tem que fazer extensão. E aí tem que ir lá para a cinésio, né? Pegar o livrinho de cinésio, estudar e ver que músculos são extensores do quadril, que músculos são extensores do joelho, que músculos são flexores plantares, que músculos são músculos que podem estar envolvidos na flexão tórico-lombar e tem que bloquear, são os antagônicos, né? Então aí o que pega, na verdade, a dificuldade maior, talvez, aí do acadêmico, da educação física, pelo menos o que a gente percebe ministrando cursos e aula, é o envolvimento da cinesiologia e anatomia, saber que músculo produz aquele movimento. ele até consegue acompanhar até um determinado ponto, mas na hora que cai na cinesiologia para responder efetivamente, ele se perde um pouquinho. Então cabe aí esse estudo de cinesiologia e anatomia também. É isso aí, né? Certo. Não vai esquecer mais que a segunda fase é a resistência, né? Como é que tu vai... É, como é que tu tá sabendo que aquelas articulações estão se movimentando, se não tem uma resistência atuando sobre aquela articulação, né? Beleza. Foi um lápis, né? Beleza, então galera, um grande abraço para vocês e lembrando, as duas próximas videoaulas nós vamos analisar outros aspectos aí, envolvimentos do exercício que nós analisamos hoje. Tá ok? Um abração, até a próxima videoaula. Se você quer se qualificar na atuação profissional de personal trainer ou você ainda não é personal trainer, é acadêmico, mas pretende futuramente pós-formado atuar nessa área de personal trainer, não se esqueça de se cadastrar conosco e ficar atento aos nossos comunicados sobre a nossa formação continuada em personal trainer. Nós estamos divulgando nas nossas mídias e aqui no canal do YouTube também você pode ver na descrição desse vídeo entrar no nosso link e fazer uma matrícula, um pré-cadastro para receber informações do treino em foco a respeito de qualificação e aprofundamento profissional na atuação de personal trainer. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho